Ora bem... Olá... Happy New Year! Não podíamos acabar este ano sem fazer mais um vídeo do Carpool Karawakeh, não é de wedding mas é de final do ano e estamos a caminho do final do ano onde vamos cantar horas e horas e horas a fio... e ainda mais horas e horas a fio! Muito bem, e desejamos a todos um ano muito feliz em 2017, cheio de coisas boas, tudo de bom para todos... E então, vamos cantar um tema mais mexidito, olha, era o que tínhamos aqui, pronto! Posso? Podes! Olha a Claquette, que não está escrita mas não tem problema! O que te interessa é a Claquette! Vamos lá embora! Here we go! Será que eu sei isto? Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman! I don't believe you, you're not the truth, no one could do as good as you! Mercy! Yeah! Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman, I couldn't help but see, pretty woman! And you look lovely as can be, are you lovely just like me? Pretty woman, stop a while! Pretty woman, talk a while! Pretty woman, give your smile to me! Pretty woman, yeah, yeah, yeah! Pretty woman, look my way! Pretty woman, say you'll stay with me! Cause I need you! Cause I need you! I'll treat you right! Come with me baby! Be mine tonight! Pretty woman, pretty woman, don't walk on my mind! Pretty woman, don't make me cry! Pretty woman, don't look away! How do I walk upon my eyes? Wow! Like I'm in my eye She's walking back to me, yeah, she's walking back to me, oh, pretty woman. Feliz 2017! E até para o ano, cá nos encontramos em mais viagens com música. Tchau!